A mobilidade urbana é uma das grandes questões da atualidade. Em uma metrópole como São Paulo, o deslocamento sobre trilhos se torna cada vez mais uma saída para o transporte de massa. Milhões de pessoas passam todos os dias pelas linhas do metrô. O desafio é ampliar a malha e alcançar a periferia. As máquinas são do tamanho do desafio, gigantes. Os canteiros se espalham por toda a região metropolitana da capital. A Vila Brasilândia, a Zona Norte, as obras da linha 6 laranja do metrô estão a todo vapor. A previsão de entrega é para 2025. O novo trajeto deve reduzir a 20 minutos a viagem da Brasilândia ao centro da cidade. Hoje, o mesmo caminho é feito em uma hora e meia. Demorou, mas chegou. Para o bairro vai ser muito bom. Em 20 minutos faz o trajeto. Facilita para todo mundo ter metrô, né? Construindo as futuras estações, os técnicos trabalham a 27 metros de profundidade. Essa máquina, conhecida como Tatuzão, começou a escavação neste mês. A linha 6 vai ligar o centro da cidade, a Brasilândia, e a freguesia do O, na Zona Norte, passando pela zona oeste com estações próximas a diversas faculdades. Por isso, já é conhecida como a linha das universidades. Haverá conexões com as linhas 1 azul e 4 amarela do metrô e com a 7 rubi e a 8 diamante da CPTM. Quando concluída, a obra beneficiará quase 700 mil passageiros. É uma obra de 15 bilhões de reais, está a pleno vapor. Do ponto de vista da mobilidade, é muito grande o que se agregará à cidade, mas também reforçar a questão ambiental, né? São todos os trens elétricos, né? Então, se você vai retirar muitos carros da rua e vai melhorar, além do trânsito, a questão também ambiental no estado. A novela da linha 6 começou há mais de uma década. As obras foram iniciadas em 2015, mas interrompidas um ano depois, quando a responsável pelo empreendimento, a Move São Paulo, alegou insuficiência de recursos. Em 2018, o contrato do consórcio com o governo do estado foi suspenso. E no ano passado, a espanhola Acciona adquiriu os direitos do consórcio e retomou o empreendimento. Essa é a maior parceria público-privada em andamento no Brasil. Retomada durante a pandemia, a expansão da linha 2 do metrô deve beneficiar 1 milhão e 200 mil pessoas, com oito novas estações na Zona Leste. Saindo da Vila Prudente até a Penha, a obra tem um investimento de 7 bilhões de reais e deverá ficar pronta em 2025. Neste ano, o governo de São Paulo entregou a estação Vila Sônia da linha 4 Amarela na Zona Sul. E deve entregar em 2022 a estação Jardim Colonial da linha 15 Prata, do Monotrilho, na Zona Leste, que atualmente liga São Mateus, no extremo leste, à Vila Prudente, em um trajeto que dura 20 minutos. A linha inaugurada em 2014 melhorou a vida de Luziene, que dá aulas na Zona Sul. Ela leva duas horas para chegar ao trabalho. Antes do Monotrilho, eram três horas. Eu venho aqui de São Mateus, vou até a Vila Prudente, de Vila Prudente até a Consolação, da Consolação a linha Amarela, vou até Pinheiros e ainda pego linha Esmeralda até a Cidade Jardim. Tudo sobre trilhos. Tudo sobre trilhos. Outro monotrilho está em obras em São Paulo. A linha 17 Ouro terá uma extensão de mais de 17 quilômetros e 18 estações. O sistema ligará o aeroporto de Congonhas à estação Jabaquara, da linha 1 Azul, em um sentido, e a estação Morumbi, da linha 9 Esmeralda, da CPTM, em outro. Todo esse investimento no metrô deve aumentar a malha em pelo menos 50 quilômetros até 2025. Hoje, a rede tem 101 quilômetros de extensão com 89 estações e transporta 4 milhões e 500 mil passageiros diariamente. Somado aos trilhos da CPTM, a rede tem no total 371 quilômetros. Pequena, perto da de Xangai, por exemplo, que tem 700 quilômetros. Por aqui, um histórico de decisões políticas, que privilegiaram o transporte sobre rodas, enterrou os trilhos com o passar dos anos. Ainda assim, recuperar e criar novas malhas para a circulação de trens é possível. É uma questão de vontade política, de priorização de investimento, de criatividade na obtenção dos fundos para você fazer isso. Você tem que tentar dar um transporte de qualidade para as pessoas poderem usar, com dignidade. e isso só consegue expandindo, porque se tiver pouca rede, sempre vai estar saturado.